E quantas vezes já disseram que não iria rolar Quantas vezes já disseram que ninguém ia se orgulhar Quantas vezes já mandaram você se calar E quantas vezes já fizeram isso sem te escutar Quantas vezes se desanimam só pra não te ver de pé Cê não sabe o poder que tenho com a minha fé É, sabe como é que é O guerreiro vai pra luta só com a voz e com a fé, né? É preciso que cê faça a diferença Que ocorra a consequência, isso não é coincidência Guardei meus sentimentos até ter que desabafar Escrevendo a minha volta foi morta e eu só conseguia chorar Chorando e escrevendo, as lágrimas descendo As lágrimas salgadas diziam que tô sofrendo Então nesse momento pedi a meu senhor Que a levasse em paz e que trouxesse a família Ninguém sentiu seus sentimentos, ninguém ouve sua mente Então diga pro mundo o que você sente Encontrei no rap o modo de me expressar Isso que me inspira todo dia a cantar Ninguém sentiu seus sentimentos, ninguém ouve sua mente Então diga pro mundo o que você sente Encontrei no rap o modo de me expressar Isso que me inspira todo dia a cantar Isso que é diferente que chega e a gente sente Até de olhos fechados quem é que tá com a gente Pois é, é influente até no modo de pensar Uns vão e outros ficam, mas é sempre eu vou amar Mas é, quem diria que hoje eu faria Rima sobre o que minha avó um dia me dizia Com muita sabedoria, meu filho sempre sorria Fogo, força e fé e também muita alegria Ninguém sentiu seus sentimentos, ninguém ouve sua mente Então diga pro mundo o que você sente Encontrei no rap o modo de me expressar Isso que me inspira todo dia a cantar Ninguém sentiu seus sentimentos, ninguém ouve sua mente Então diga pro mundo o que você sente Encontrei no rap o modo de me expressar Isso que me inspira todo dia a cantar Ninguém sentiu seus sentimentos, ninguém ouve sua mente Então diga pro mundo o que você sente Encontrei no rap o modo de me expressar